É com satisfação que eu venho aqui representando o prefeito Zé Ulisses fazer a entrega desse veículo para o programa Criança Feliz, para a Secretaria de Assistência Social, como uma forma, como mais uma forma que o prefeito mostra a preocupação em aparelhar secretarias de maneira com que os profissionais possam desenvolver suas atividades de maneira satisfatória. E a gente sabe que o município de Simões, em razão do tamanho, da distância entre as localidades e até da própria zona urbana, é necessário uma grande quantidade de deslocamentos. E aí o programa Criança Feliz vem sendo contemplado com esse veículo para facilitar essa mobilidade das técnicas nas visitas dentro do município.